Valdemar tá viciado em cocada. Enquanto ele não comeu umas 10, tomou uma água gelada com açúcar pra rebater, ele não fez sua boca. Ô, Mirtes! Calma. No caso, eu tô falando da tua boca mesmo, tá? Aí, tá com essa boca aberta desde que a gente comprou um monte de cocada. Tá viciado, Valdemar! Coitado! Para de comer cocada, Valdemar! Você vai engasgar, não vai sobrar nada pros outros! Ei, vocês estão trabalhando com esse tipo de mercadoria e agora é cocada? Não! É que o Valdemar tem uns amigos lá no Paraguai que são loucos por cocada e a gente tá indo lá levar uma encomenda pra ele. Mentira! Que coisa chique! Eu não sabia que Valdemar tinha amigos no exterior estrangeiros do Paraguai! Nem eu! Ai, Valdemar ama tudo que é do Paraguai! Tanto que me deu um apelidinho, né, Val? É sim, minha muambinha! Muambinha, porque é falsa ou porque dá defeito todo tempo? Bom, o ponto é que eu preciso que a senhora fique no meu lugar como síndica interina. Eu não queria não, né, mas o Valdemar anda reclamando muito que eu tô dedicada demais ao cargo e não dou atenção a ele. É verdade sim. Olha, meu amorzinho não larga esse telefone resolvendo as demandas aqui do condomínio nem quando vai no banheiro. Ah, sei. Agora eu sei de onde é que ela manda as mensagens, né? Pro pessoal do grupo do condomínio, gente. É da privada que ela manda, tá? Bom, isso não interessa. Eu quero que a senhora fique no meu lugar. Olha, eu fico muito tocada com o seu convite. Realmente eu acho que é uma honraria, mas eu não vou tomar conta como síndica de um prédio de noiados, tá? Um prédio de um bocado de traíra, de maloqueiro. Porque, na verdade, a síndica de um prédio dessa passa muito mais tempo na delegacia fazendo B.O. do que provavelmente dentro de casa. Nem se eu disser pra senhora que pode ganhar, assim, um prolabore? Ela vai aceitar sim. Não é, cunhada? Ela vai aceitar até porque ela está com uma dívida com a cunhadinha dela, né, cunhada? Você acabou de ganhar... Eu ganhei um beliscão e você ganhei um smartphone. Eu aceito. Eu sabia que a senhora ia aceitar. Então, até a volta. Vamos, Valdemar? Ô, Mombinha, você não tá esquecendo de nada, não, amor? Ah, sim. Aqui, ó. Está aqui o celular da síndica. Tá? Tá tudo aí. Aqui todos os contatos de todos os moradores do prédio. Todos os moradores, incluindo as novinhas, quer dizer, os moradores novos, entendeu? Que vêm aqui pra vizinhança, que são interessantes. Todo mundo. A senhora cuide desse celular como a senhora cuida da sua vida. Minha filha, a minha vida não tá valendo um churrasco grego de 1,99. Tá valendo uma camisinha apurada no... bonzinho. Ô, tia, tia. Eu tô com uma dúvida. Já que a senhora vai ganhar um prolabore, quer dizer, então, que a senhora vai crolaborar com o nosso condomínio? Tá bom! Gente, o remédio dele. Olha só, o remédio eu não sei qual é. Tchau, Mites. Como se diz lá no Paraguai, bye bye. Bye bye. Bye bye no Paraguai, no Paraguai fala é polícia, pega! Meu Deus do céu. Olha o rapa! Olha aqui, eu vou guardar com muito carinho o presente que eu ganhei do meu marido, tá? Afinal de contas, eu vou levar ele pra dar aula, porque os meus alunos também não me escutam igual o meu marido. Para, Cíntia! Para, Cíntia! Afi, Maria! Para, Cíntia! Dona Darcy, tudo bonico, me apresentando como o mais novo secretário de cultura aqui do condomínio. Na prática, isso significa o quê? Fala em português, claro, querido. Significa que eu tô me oferecendo, entendeu? Só pra ajudar a senhora aqui com as mensagens, respondendo os moradores, pegando contato de todo mundo, entendeu? Não, não, não. Obrigada, muito obrigada. Mas tu não deixa isso aqui. Não, não, meu querido, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui é uma coisa de muita responsabilidade. Eu não quero que o marido, aquele gigante da Mirce, me coloque lá em cima do para-raio e me deixe lá pregada, morrendo torrada. Tá entendendo? É isso. Tô entendendo. Sai do meio, cabeção! Ai, meu Deus do céu! Alô, é paciente? Com um acidente? Não. Como? Pelo amor de Deus, chama uma ambulância. Gente, um minutinho... Gente, o morador do 102 com raiva do morador do 104 arrancou a orelha dele de uma mordida. Ai! Fiii, Maria! Não, eu... Só... Não, eu vou... Só um minutinho, tá chegando mensagem aqui no celular também. Olha só. O lixo não vem hoje. Eu não sou lixê. Eu não sou garia, eu sou terapeuta. A minha mulher está com cólica menstrual. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu marido está... O que é que eu tenho a ver com isso, gente? Eu sou uma terapeuta. Eu não vou... Só... Eu estarei indo aí sim. Pedem a minha presença lá. Oi! Coloca a orelha dele. Coloca no lugar. Passa a cuspe enquanto eu chego, tá? Tá, tchau. Oi, Maria! Obrigado! Oi, Maria! Se esconde! O que é isso, meninos? Não viram a campainha, não? Vocês comeram camarão estragado? Estão com dor de barriga? Não, não, mãe! Oh, meu Deus! Tudo nessa casa sou eu! Tudo eu! Tudo eu! Que que é, hein? Olá, minha senhora! Olá! Nossa! Não pedi nada! O que que é o senhor? Meu nome é Junior Silva, mais conhecido como Brukutu. Brukutu, Brukutu... Muito prazer, seu Brukutu! Uh! Ai! Pode entrar, seu Brukutu! Inclusive, o seu tamanho faz jus ao seu codinome. Me diga uma coisa, seu Brukutu. O senhor herdou do seu pai esse monumento de ser humano? É. Papai Brukutuzão. Ele que puxa a linha sucessória da família. Ah, é? E o que posso ajudá-lo? Eu gostaria de falar com a síndica. Ela tá por aí? Quem? A síndica? Tô com medo dele, gente. A síndica não tá! A síndica tá em falta hoje. Mas em que posso ser útil? Sabe o que que é? Ela mandou uma mensagem dando em cima da minha mulher. Eu gostaria de esclarecer isso apertando, esmagando e sufocando o pescoço dela. Até ela dar com a língua nos dentes. O quê? Ele e ela fez isso? Fez sim. E ainda chamou minha mulher pra dar um rolezinho. Vê se pode. Ah, desgraçado. Ele me ignora e fica chamando qualquer uma pra sair, qualquer rabo de saia. Você tá falando da minha esposa, minha senhora. Quem? Oi, quem falou aqui? Eu não falei nada, não. Viajou, hein? Viajou. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor fica à vontade, tá? Relaxa um pouco. O senhor tá meio tenso. Tá com a veia, chega... Tá pulando. Olha, eu acho melhor o senhor aguardar a doutora Darcy aqui. Meu Deus, uma muralha pra empurrar o homem. Olha, você espera ela aí no consultório e aí dá uma lição de moral pra ela. Fala pra ela que não se mexe com a mulher do próximo. Tá bom. Principalmente quando você está próximo aí para a UTI. Fica à vontade. Vamos embora. O Darcy vai aprender uma lição. Olha, eu vou dizer. Isso aqui é a faixa de Gaza. Isso aqui nesse condomínio só tem louco, sabe? Se é guerra de facção, fui resolver o problema da mulher que tinha morrido da outra, jogaram uma pedra desse tamanho e pegou na testa da veia. Quase que pega em mim. Ai, meu Deus. A veia caiu durinha no chão. Não acredito. A pobrezinha tem quase 100 anos, Darcy. Tinha, tinha. Morreu, tá lá. Durinha. Mas era bom que a pedra tivesse resvalado no meio da tua testa. Não pegou, não pegou. Pra você deixar de ser safado. Não pegou em mim, não pegou a pedra, não pegou em mim, não pegou. Não pegou, não pegou. Que pena pra deixar de ciscar. Ciscar no puleiro dos outros, tá, Darcy? Você pensa que eu não sei o que você... Você vai me pagar. E o cavalo veio grande aí, tá? Pra te dar um coite. Cavalo? Vai lá, vai lá. Tem medo de ninguém, rapaz? Vai lá no teu consultório pra tu ver. Acho que eu tenho medo de macho, rapaz. Paciente, paciente. O psicólogo, ele encara o paciente, tá? Ele absorve o problema do paciente. Pode vir pra dentro que eu tô fevendo, vem. Ai, meu Deus... Oi, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. É uma alegria. Vixe, me deixou fazendo vaca. Não pegou nem na minha mão. Tudo bem. É o seu nome, querido? Brukutu Júnior. Brukutu Júnior. Dá pra ver que é um Brukutu. Você tá com problema? Tô sim, doutor. Por favor, abra seu coração. Depois você abre a sua carteira. Sende, não quer sentar, não? Não, não quero sentar, não. Não quer sentar, não. Sabe o que é, doutor? Sim. Deram em cima da minha mulher. Eu tô com um desejo, uma vontade de bater muito nessa pessoa. Não, não. Violência não leva a nada. Violência só gera violência, né? E você tem certeza que foi quem fez isso com a sua mulher? Quem foi? Sim, eu tenho certeza. Assim, eu não bato em mulher. Nem que seja na sem vergonha da síndica que dá em cima da mulher dos outros. E foi a síndica que mexeu com a mulher? Foi sim, foi. Ixi, Maria. Você tem que entender que síndica não tá com nada, sabia? Síndica é uma pessoa frágil, uma pessoa desequilibrada. É isso mesmo. Não leve em consideração, não. Releve, releve. Você acha isso, doutora? Eu acho, eu acho isso mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Você... Ó, a síndica daqui desse condomínio, o caminhãozinho dela é bem pequenininho, pra tanta areia que é a sua mulher, sabia? Por isso que você não deve estar, assim, preocupado com isso. Eu acho que você tem razão. É isso mesmo. Tá certo. Confio muito na minha mulher, doutora. Confio. Confio, porque a chave do casamento é a confiança. Sim. Eu ponho a mão no fogo pela minha mulher. Não precisa nem botar essa mãozinha no fogo, não, porque você já é esquentado, você vai queimar seus dedos. É, está certo. Você é muito violento, sabia? Doutora, quando eu... Quando eu fico irado, quando me vem um bicho, uma coisa, que me dá desejo de comer a pessoa na porrada. Então, você tem que se acalmar, garoto, sabe? Você tem um futuro muito grande. Você não gosta da sua mulher? Você não tem confiança na sua mulher? Eu confio. Então, essa é a chave, cara. Você tem razão, viu? Eu tenho razão, entendo? Muito obrigado. De nada. Só presta atenção. Ai. Não é por a senhora ser síndica do prédio, tem direito de ficar ardendo em cima da mulher dos condôminos. Aham. Tá bom? Aham. E o brucutu, quando vai pra cima, ele bota pra dormir. Aham. Entendeu? Tá entendendo, né?